Há muito tempo que um jogo não me deixava tão fisgado, tão fisgado como Assassin's Creed. Há muito tempo que um jogo não me deixava tão triste em saber que está chegando no final. E olha que eu estendi bastante, eu já poderia ter zerado Assassin's Creed há muito tempo, muito tempo. Mas esse jogo está me dando inclusive prazer em me platinar. Eu vou tentar platinar. Olha só, estou cheio de papiro para fazer. Mas hoje, provação de... Ué, ainda está acontecendo isso? Ah, eu tenho que enfrentar várias vezes pra receber todos os sete. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Vamos enfrentar de novo. Eu só recebi espada. É que eu enfrentei esse deus, esse deus crocodilo, mas eu não gravei. Eu recebi uma espada até maneira. Então de repente eu pego uma armadura, ou hoje um escudo, uma montaria, não sei. E como eu não mostrei pra vocês, eu não gravei, né? A primeira vez que eu... Que eu enfrentei, eu não gravei nada. E é legal. É bem legal. Então eu vou gravar aqui, e aí vocês já ficam sabendo como que... Como é que é enfrentar um deus, como é que é essa missão do erro no sistema. Olha lá, que massa. Caraca, que susto, meu. Caraca, que susto, meu. Droga de... Filho de uma égua. Oh, que susto. Não tava esperando, não tava concentrado. Ah, tem um cavalo ali. Até esqueci o que eu tava falando. Wow. Ah, vai todo mundo se ferrar. Eu tô querendo gravar um negócio aqui, fica todo mundo mexendo. Aí eu já... Eu já mostro aqui como é que é enfrentar um deus, mas eu não vou... Se eu enfrentar ele mais de uma vez, eu não vou gravar todas as vezes. Vou deixar uma só gravada. Aí fica registrado aqui na... Na gameplay, olha que massa. No! Não! 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 O que é isso? Você pode desistir alguma coisa? Aqui! Flecha! Preciso de mais! Não, 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 não! Droga! Mais flecha, mais flecha! Caramba, cadê as flechas? Ai! Ali mais flecha ali! Agora, agora é a hora que a gente vai fazer dano pra caramba nesse bicho! Tcharam! Ah! Ah! Aralek, kariteru adjure! Pum! Will you guess them at any?! Shhh! Who are you? Flash! 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 Shanna Isaac! Flash! Eu vou deixar rápida porque a outra para mirar é complicado, você tem que mirar rapidinho aqui. Sai, 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 meijai! Vai jogar, vai jogar um monte de flecha agora. Vai jogar, vai jogar um monte de flecha agora. Ai, não, não deu tempo de me proteger, caramba. Tem mais flecha. Vai jogar um monte de flecha, tem que ver? É uma chuva de flecha, olha que maneiro. Ai, droga. Vai jogar um monte de flecha, vai jogar um monte de flecha. Ai, droga. Opa! Tá quase, tá quase! Chuva de flecha, chuva de flecha! O bom dessa espada que eu peguei lutando com ele, é que a cada eliminação... A cada eliminação minha, eu ganho vida! Falta pouco, hein? Falta pouco! Opa! Opa! Eu? Eu vou derrubar? Eu vou derrubar! Xena Isaac Eu sou o Harriot Consegui Derrotei Sobek Muito maneiro Eu queria um escudo armadura Deixa eu ver como é esse cetro Multiplicador de combo, vida em acerto crítico É, tá, vai, maneiro, mas... Então tá, fica a dica Não adianta enfrentar duas, três, quatro, cinco vezes no mesmo dia Tem que ser uma vez por dia, certo? Então eu perdi os outros dias aí, dei mole Mas já fica a dica Para vocês que não sabem como funciona Todos os dias Enquanto esse evento estiver ocorrendo Vocês podem enfrentar Para ganhar uma recompensa Tem mais três dias Eu tenho mais três oportunidades Para ganhar, sei lá, um escudo, uma armadura De repente uma montaria Promover aqui missão secundária Eu quero fazer a missão principal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau